E aí, João Kleber? Beleza, meu irmão? Pera, Marquinhos! Só a brincadeira é o seguinte, eu vou ficar ligando aqui no orelhão E vai chegar a gente pra querer usar que o outro tá desligado Sei, sei Ah, rapaz, cê vai ver por que que eu vou demorar o meu filho Pois, toma o vivo, hein? Hein, master, toma o vivo Oi, meu amor Tá boazinha? Ih, só o que a mulher é foda Nossa, que saudade de você, que saudade, nossa Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai prontar Hã? Não, então não deu, eu viajei e tava trabalhando A mulher foi ligar no outro orelhão, tá funcionando Olha o que ele vai fazer com a mulher Olha o que ele vai fazer Vai ficar olhando pra mim? Eu quero usar o telefone, mano Pera, e eu sou o telefone, eu? Você vai ficar olhando pra minha cara? Então espera um pouquinho Ele é folgado, ele é folgado Com a minha futura mulher O problema é seu, eu preciso ligar Eu preciso deixar cinco minutos e eu ligar? Não, agora não Alô, tá nervosa? Alô, oi Certo Ah, fala aqui, oi amor Lembra quando a gente se conheceu daquela pracinha, né? Sentimental eu sou Mas tá cantando ele, meu? O que foi? Hã? Então espera um pouquinho, amor Amor, o que que foi? Você vai ligar rapidinho aí, ó Tem que dar uma ligadinha Ó, bicho, liga lá do outro lá, ué Tá quebrado, não, aqui não Aqui não Vou trocar o cartão, espera aí Eu vou trocar o cartão Espera aí, espera um pouquinho Espera aí, espera um pouquinho Espera aí, espera Para ligar mais nada Dá licença É seu senhor, Lerão Espera, espera, mãe Dá licença aqui, espera aí Ó, querida Não, não, pode eu falar Porque eu tô com 15 cartões pra usar com você aqui, ó Para de encher o saco, vocês dois, pô Mas que coisa, meu Deus do céu, pô Ó, esse telefone é meu Que é uso campeão Dá meu cartão aqui, dá meu cartão Dá meu cartão Dá meu cartão, aí, ó Então, então eu vou deixar É propriedade minha É meu Pedro, vocês não vão telefonar aqui Que não, eu tô procurando com minha mãe Ó, calma, fica quieta Você é pequenininha, mas é chata, hein, ó Então é isso, eu só pareço Ô, você, não é Tem uma mulher aqui, acho que ela tá agamada Ela é folgada, ela é folgada Não, olha, eu vou hoje à noite aí Faz aquela comidinha que eu gosto Ô, tira Tira a mão, tira a mão daí Ô, calma, calma Calma aí, pera aí Calma aí, pô Eu não vou dar licença, não vou dar licença Não dou, me lá, me lá, não dou Calma, o quê, o quê, o quê, o quê Não vai ligar, fazer barulho, tá vendo? Ele é folgada, ele é folgada, ele é folgada Ô, tira a mão de mim, rapaz 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 Tá bom, então Aqui, olha Já arrumei outra Eu tô Espera aí que eu vou trocar o cartão Eu já arrumei outra Não quero saber de você Não quero saber Já Pera por quê? Ah, pera aí Deixa eu usar o telefone aí Vamos lá, tô usando É, mas você já tá aí faz mal cara já, mano Só tem um buraco Como é que os dois vão usar o mesmo buraco? Mas você já faz mal cara já, mano Mas só tem Minha namorada já vai sair do serviço, mano Tem que falar com ela Você vai sair por que ele tá com medo Que o Ricardo vai buscar ela lá, né? Não, 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 não Confira a minha mulher, mano Não, eu tô com um problema Mano, tem que ligar a licença Eu separei da minha mulher E ela tá pegando o meu pé aqui Eu não quero Já arrumei outra, entendeu? Eu tenho outra Ó, ó Não, pode falar que eu tenho tempo, ó Pode falar que eu tenho 15 cartão Pra falar com você aqui Eu não tenho tempo Pera, pera, pera Calma aí Meu telefone aqui é meu, rapaz Que seu, mano? Esse telefone é meu Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera um pouquinho Deixa eu falar Ah, meu, você chegou agora Já vai querer zoar aí, rapaz Posso falar uma coisa com vocês? Esse telefone Ó, minha bombeta aí, rapaz Então sai logo do barato aí Ó, esse telefone aqui Faz cinco anos que ele tá aqui nessa praça Eu moro em frente aqui É o uso campeão É meu já É meu, esse é meu Telefone é meu Tá o documento aí, ó É meu Ô, tira a mão daí É, rapaz Ô, 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 ô Ô, 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 cara Calma aí, pô Ô, ô, cara Calma aí, pô Ô, ô, cara Calma aí, pô Calma aí, pô Pera aí, ô, pera aí Chega aí, aí, aí Pera aí, pô Segura o cara aí, pô Do que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Ele é foda, ele é foda Ele vai apoiar, ele vai apoiar Amor, espera aí, amor Meia hora que o senhor tá no telefone Eu preciso ligar Problema meu Tô falando com a minha mulher Com a mulher da minha vida O senhor ficar namorando no telefone Serviço? Por quê? Serviço o quê? Lógico, mano Eu vou dar um trampo ainda, velho Pera aí, amor Tem dois caras chatos aqui Perturbando aqui, ó Ele é folgado Ele é folgado Eles tão pequenos de nós dois Ô, amor, amor Amor Eu te amo Eu te amo, querida Eu te amo, querida Ô, ô, ô Facilando, facilando Eu não vou Ô, produção Marcelo, Marcelo Pega aí, Marcelo Pega aqui, Marcelo Hoje eu vou apontar uma nesse orelhão O que que você vai fazer? Rapaz, você não tem noção do que vai acontecer O que que você vai apontar? Solta aí pra tu ver Solta, adianta Esse cara é folgado, é folgado Ô, que é isso, meu Vou jogar a bola com seus amigos Cara tá no telefone Telefona, pegadinha, né? Olha ele jogando água no corpo Deixa eu lavar o pé, meu Beleza Dá o xiz aí Então, preciso bater a bolinha, meu Que foi, não Não tem mulher aqui, não É o cara aqui lavando o meu orelhão Aqui tá me zoando aqui Jogando água nos meus pés Olha o que ele faz Olha o que ele vai fazer Olha o que ele vai fazer Ô, por que não, meu Ô, ô, ô Pô, desculpa Ô, acho que o cara aqui Cê é louco, meu Desculpa Dá o xiz aí, meu É o cara aqui encheu o saco aqui, meu Você deve ser a bolha Ah, que que é isso, meu Ah Não, beleza Ô, ô, dá o xiz aí, meu Não, que é isso, meu Pera aí, ó Que sacanagem Ô, aí não, meu Cabe a esposa Cê é louco, meu Ah, tua esposa? Lógico Olha o nome dela Eu tô casado, meu Olha o nome dela Patrícia Patrícia Tadinho Que isso? Ah, é o cara aqui encheu o saco aqui, meu Patrícia É o cara do pau Tadinho trocado por 11 homens Vai um tempinho Não, pode ficar vantagem Lá vai ele, lá vai ele De novo, lá vai ele Eu vou chegar cedo hoje Ô, que é isso, 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 meu É focado Ó, já tô fazendo o Jair, meu Pera aí, meu Ó, eu nem darei pra mim conversar com você Ele tumultu o cara, hein Eu já tô aloprado contigo E tá bom, do cara que dá, ok Ô, saca aí, 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 ô, é isso, meu Deve comprar um CD e trocar a bermuda do Flávio Ô, ô, tô com uma saudade, queria que você estivesse aqui comigo, meu, sabia? Você tão, você tão longe Olha como é folgado, olha como ele é folgado, ó É sério, mano Vou pegar um avião e vou pra ele Ô, cara, que é isso Olha como é folgado, olha como é folgado Tá limpando só Só um minuto, por favor Ô, dá licença aí, cara, ó Rapidinho, só Só um minuto, tio, querido Ô, minha mina aí, meu Não, só, rapidinho, só, calma aí Eu tô lá do outro lado do mundo, não é você aqui, ô, cornando, meu, meu Dá licença aí, meu Eu tô cornando você? Claro, meu, ó Pô, não Aí você me liga antes, não é que você voltar, hein, meu Eu tenho que avisar pro outro pra pegar você no flagrante O que você falou aí, grande? Não, eu tenho que limpar o outro antes que dê o horário adiante Ele é folgado, ele é folgado, olha como ele perdeu Você tá dando uma mancada aí, meu, ó Tô gastando aí, impulso aí, meu Vai lá, vai lá, vai lá Ah, então, amor Ele é cara de boy, saiu, tá, hein Tô com maior saudade de você de verdade, mesmo Ah, eu também tô muito saudade Então, pô, tem um cara chato pra caramba aqui Pô, calma aí, meu irmão Que cara de pau, meu Ó, dá licença aí, meu Que isso? Sai fora, cara Que isso? Sai fora aí, cara Ó, o cabelo do... É um viado que tá aqui, sabe? É O cara tá muito bravo Ai...